Gente, dei o remédio da Pri Que ela tava com muita dor Agora ela tá dormindo Mas já ela vai ter que acordar de novo Porque ela vai ter que ir lá passar pela máquina Que chama hipo não sei o que Que é pra dar oxigênio pra tirar umas manchas Que saiu na barriga dela A princesa tá de banho tomado Só com os travesseirinhos novos aqui Confortável né amor Mas tá com bastante dor ainda gente Gente, tamo gravando um vlog E no vlog eu citei o que Conforme a gente vai gravando a Pri pra vocês Vocês percebem que vai ter hora que ela tá bem E tem hora que ela tá mal Agora olha a carinha que ela tá bem melhor Do que ela tava no story anterior Tá bem melhor Aí ela já tá cá Com a meinha né amor Colocou a meinha Banho tomado Tá uma princesa agora Só o cabelo que tava lá Ah, mas tá bom minha vida Que linda Agora sim tá bem ó Hora da janta Sopa aqui que eu tô dando pra Pri Ela tá ali editando o vídeo Tá editando o vídeo amor Tô Ela tá bem agora gente Graças a Deus Agora bora Ó Comer Tá uma delícia Gente, muitas pessoas Falam pra Pri postar o resultado da cirurgia dela No perfil reserva dela Então Deixa aqui na enquete se vocês querem E já segue o perfil reserva dela aqui Se tiver bastante voto no sim A gente posta no perfil reserva dela Gente, a Pri vai fazer tratamento agora Nas manchas É só uma picadinha Tá Tipo um ar que vai ficar ali Tipo um ar que vai ficar ali E aí Pai